Sente molha. Hum, o cheiro tá delicioso, senhora Cezé. Marinette, pode me chamar de Marlena. Depois me fala se gostou da minha comida, tá bem? Ah, se esconde, Trix. Ah, Lia, ninguém pode ver a Trix. Ela é segredo. Sério? E por que ela é um segredo, hein? Ladybug. Ah? Ladybug? Por que tá me chamando de Ladybug? Eu não sou a Ladybug, eu me chamo Marinette. Sou uma menina como as outras. Marinette, todo mundo sabe que você é a Ladybug. E só de pensar que você fica insistindo em blá, 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 identidade tem que ser secreta, blá, 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 senão eu não posso dar o Miraculous pra você. Eu seria uma Ladybug bem melhor. Que guardia ridícula pros Miraculous, totalmente ridícula. Ah, Lia, o que ela tá fazendo na sua casa? Ah, valeu por ter vindo, Shadow Moth. Sou muito grato a você por me revelar a identidade da Ladybug, Alia. Graças a você, a caixa dos Miraculous é finalmente minha. Alia, isso é impossível. Tiki, transformar! Tiki? Não devia ter confiado na Alia, Marinette. Veja pelo lado bom, My Lady. Agora que não tem mais segredos, podemos ficar juntos. Isso é um pesadelo. Se quer que isso pare, só precisa me entregar, seu Miraculous. É isso que você ganha por me deixar com a Alia. Tiki, eu não devia ter deixado o Miraculous da Raposa com a Alia. Do que você tá falando, Marinette? Eu tive um pesadelo, foi horrível. A Alia tinha contado tudo pra todo mundo e o Shadow Moth tinha pegado a caixa dos Miraculous. Foi só um pesadelo. Isso nunca aconteceria. E a Alia é uma amiga leal. A Alia é, mas a Trix é arteira demais e sempre é pronta quando está solta. A ilusão do monstro de Loch Ness foi bem legal, não acha? Foi um pesadelo profético. Não posso deixar o Miraculous com a Alia. Marinette, espera! Marinette, tá quase na hora do almoço e você ainda... Tô de pijama. Pois é, eu... Eu só vou na casa da Alia pra buscar uma coisinha. Pra onde aquela coisa foi? Cadê? Nora! Se eu achar, é melhor ela estar preparada pra um belo castigo. A primeira a achar o bichinho peludo, fica com ele. É! Eu não acredito. Parece até que a monstrinha sabe atravessar as paredes. Todo mundo sabe. Você... Você contou pra eles? Eu tive que contar. Eu perdi ela. Imagina o que ia acontecer se alguém encontrasse. Ou pior, se ela escapasse. Você perdeu ela? É, e daí? Todo mundo perde as coisas às vezes. Me ajuda a procurar em vez de me dar sermão. Fique pro almoço, Marinette. E me diga o que acha da minha comida, está bem? Uma tarátula! Podem parar de procurar. A Marinette achou o Hannibal. As pernas dele voltaram a funcionar. Amanhã, você volta pro zoológico. Eu já posso sair agora? Seus pesos moscas! O do boné estava com medo da aranha, que nem você, Baguette. Ah, eu não estava com medo. Eu só entrei no banheiro pra ver se o Hannibal não tinha caído no vaso. Vem cá, por que você está de pijama aqui? Vem cá, por que você está de pijama aqui?